Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, depois dessa semana que a Central aqui parou pra dar uma descansada nas festas de fim de ano, estamos de volta com a produção dos vídeos. E hoje, nada melhor do que começar com uma polêmica aqui, porque esse vídeo vai dar o que falar. Eu digo polêmica porque tem pessoas que concordam e pessoas que não concordam, que não gostariam que o Overwatch ficasse free to play, que é o assunto desse vídeo, mas por outro lado, que eu vou mostrar pra vocês, o Overwatch ser totalmente grátis tem um lado positivo também e a gente vai debater isso. Então antes de começar a dar os argumentos e passar as informações que eu tenho, eu quero que você vá nos comentários e responda se você é a favor do Overwatch ficar free to play ou se você é contra. Bom, um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre esse assunto com vocês, dizendo que o Jeff Kaplan tinha dado uma entrevista e nessa entrevista ele tinha respondido um pouco a sua opinião e quais são os planos da Blizzard para o Overwatch em questão dele ficar gratuito ou não. A gente sabe que a Blizzard sempre faz agora, nos últimos tempos, umas promoções, onde ela coloca um final de semana grátis ou ela coloca uns 3, 4 dias de graça, assim você pode testar o jogo e junto com isso ela coloca uma promoção ali bem legal. Ultimamente ela anda colocando o jogo a 49 reais, cara, que é um preço muito abaixo do que foi colocado no lançamento do jogo e até bastante tempo posteriormente. E muita gente já começou a se questionar, né, se esse preço que eles estão colocando de 49 reais já não é uma amostra de que o Overwatch está em decadência em número de jogadores, que eles precisam trazer novas pessoas para o jogo e também indícios que o jogo pode acabar ficando totalmente gratuito, como alguns outros jogos da Blizzard já são. Então o Jeff Kaplan respondeu nessa entrevista dizendo que hoje eles não tinham plano para isso, mas eles não descartam a opção de colocar totalmente grátis em um futuro próximo. Que essa opção está sempre nos planos deles, que está sempre sendo discutida internamente. Então diretamente da Blizzard é essa informação que a gente tem. Porém, existem pessoas na indústria de games que são chamados analistas de mercado e analistas da indústria. E essas pessoas sempre acabam fazendo previsões do que eles esperam para o ano, acabou fazendo uma previsão que ele acha sobre o Overwatch, sobre a Activision em geral. Para você que não sabe, a Activision e Blizzard são duas empresas que são fundidas. E a previsão dele foi basicamente essa aqui. A Activision Blizzard fará o Overwatch e o Blackout free-to-play. Então ele basicamente falou que o Overwatch e o modo Battle Royale do Call of Duty Black Ops 4 vai acabar ficando free-to-play em 2019. E por que ele acha que vai ficar grátis? Ele comenta que as empresas que investem na Overwatch League, por exemplo, que são empresas que formam um time para colocar nessa competição, e contratam jogadores, pagam salário e etc. A Blizzard prometeu e assegurou para essas empresas que estão investindo na Overwatch League, trazendo seus times, que eles vão expandir o público para o Overwatch para eles poderem assistir mais as competições do eSports, até porque o cenário competitivo do Overwatch é muito recente ainda. E segundo o Patcher, a maneira mais conveniente de fazer isso é fazer com que o Overwatch seja totalmente gratuito, seja free-to-play para qualquer um poder jogar, assim vai atrair dezenas de milhares de novos usuários para o jogo, fazendo com que eles possam começar a assistir o competitivo, começar a se inteirar mais sobre esse mundo de eSports, e claro, poder querer também evoluir nessa questão. Sobre datas, Michael Patcher acha que o Overwatch vai ficar grátis ali perto do seu aniversário, que é basicamente ali final de maio, começo de junho, o Overwatch lançou dia 24 de maio, se eu não me engano, então por essa data aí, ele acredita que ele vai ficar totalmente grátis. E sobre os jogadores, todo mundo que pagou pelo jogo anteriormente, ele comenta que provavelmente a Blizzard vai dar algum tipo de compensação para quem teve o jogo antes, não sei se vai ser em cosmético e etc, ele comenta isso, mas ele acha que vai ter uma compensação sim para quem comprou o jogo. E sobre o Call of Duty, ele acha que o Blackout vai ficar totalmente grátis, para também fazer uma propaganda do próximo jogo que deve lançar no fim do ano, porque todo mundo sabe que Call of Duty é uma franquia anual. Então pensando em tudo que ele comentou aqui, tudo que ele está prevendo para esse ano, faz muito sentido na minha opinião. Por quê? Primeiro, o jogo está em decadência em número de jogadores, isso é um fato, a Blizzard não divulga os dados, mas a gente sabe que os jogadores estão saindo do jogo. Outra coisa que faz muito sentido, eles querem assegurar para as empresas que estão na Overwatch League que tenha um público grande para assistir, que o cenário cresça. Eles precisam mostrar que a Overwatch League é um bom lugar para essas empresas investirem dinheiro para fazer seus times, porque se o Overwatch for um fracasso, essas empresas pegam e podem investir, sei lá, no League of Legends, vão investir em outro jogo, no CSGO, e a gente já tem indícios da própria Blizzard, em divulgações que eles mesmos fizeram, falando que eles estão focados totalmente em balanceamento de heróis e estão focados nos campeonatos, em fazer o cenário crescer. É isso que eles querem fazer. Eles não estão ligando para fazer novo eventinho, eles não querem fazer um evento de Natal novo, eles não querem criar um evento diferente. Claro que eles vão ter que fazer uma insurreição, que é o Overwatch Arquivos diferente esse ano, que lança em abril, mas os outros eventos estão simplesmente repetindo, porque eles não estão ligando para as pessoas que estão jogando só pelos eventos, eles querem criar um cenário competitivo forte. E para fazer isso, só se eles liberarem o jogo totalmente grátis, porque daí as pessoas vão entrar no jogo, vão jogar, se gostar, pode começar a assistir o cenário, e eles vão focar totalmente em balanceamento, criar novos heróis, e é o que parece que vai acontecer daqui para frente, que é o que a gente já está vendo desde o ano passado. Bom, mas eu quero que você comente o que você acha disso, se você gostaria que o Overwatch ficasse totalmente grátis esse ano, ou não. Comenta aí, eu quero saber de você, e a gente debate junto nos comentários, beleza? Também não esqueça de se inscrever aqui na Central, se você gostou desse vídeo, e também assista outros debates que a gente faz aqui, sobre o mundo dos games, a gente fala de jogos em geral, tudo que está rolando na indústria de interessante, você vê aqui nos nossos debates. Bom galera, estou indo nessa então, valeu, fui! Fui!